Vem que eu tentei não te mandar mensagem Nos seus stories não verá suas postagens Mas enquanto você não muda de contato A recaída vai quebrar o nosso trato E toda noite quando eu deito pra dormir No pensamento eu sinto você aqui E nessa hora eu pego meu celular Quando percebo já cliquei no enviar Eu até já bloqueei, seu contato apaguei Mas na minha memória eu não te deletei Eu até já bloqueei, seu contato apaguei Mas não sai da memória, porque eu já decorei Então readecionei Vem que eu tentei não te mandar mensagem Nos seus stories não verá suas postagens Mas enquanto você não muda de contato A recaída vai quebrar o nosso trato E toda noite quando eu deito pra dormir No pensamento eu sinto você aqui E nessa hora eu pego meu celular Quando percebo já cliquei no enviar Eu até já bloqueei, seu contato apaguei Mas na minha memória eu não te deletei Eu até já bloqueei, seu contato apaguei Mas não sai da memória, porque eu já decorei Então readecionei Bora, Gago do Paredão Anderson do Paredão MD Tão Outros Canal Gravisão Meu parceiro Pedro Produções Lá na Serra Gravata em Jardim, Ceará Bora, meu pai do Luan Cardoso Estou no vaqueiro Agora se apaixonar, bora falar de amor Mais uma composição Júlio Vaqueiro Se a minha pisar alguém é federal Gravar mais uma, só 10 Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia Jurei, eu não queria E eu me feri também Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia Jurei, eu não queria E eu me feri também Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia Fiz o que não devia Jurei, eu não queria E eu me feri também Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia Jurei, eu não queria E eu me feri também Por causa dela eu não paro de beber Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Falou Júri do Paredão MD Downloads Rosa Terra Cláss Wesley C.D.S Toca menino Vamos fazer sucesso Na pegada do Raqueiro Se é Júnior Raqueiro Minha pisadinha federal Pá Ó sim Vai meu sampaoneiro Olô Zão Adarilton Divulgações Olô Gago do Paredão Pedro Produção É Sucesso e o Raqueiro toca Bora se apaixonar Bora falar de amor Se aqui é Júnior Raqueiro E a minha pisadinha federal A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde vou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E é muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E é muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapego que se ama O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde vou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E é muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Eu sou da roça, sou do mato Não tenho vergonha dos calos que trago nas mãos Eu vivo no meio do gado E eu não vendo meu cavalo nem por um milhão Tô namorando uma doutora Rica, linda e loira e filha de madame Comigo ela quer se casar Mas quer que eu vá morar na cidade grande Mas eu já disse a ela que eu não vou Eu já disse a ela que eu não deixo A minha vida de vaqueiro por mulher Tem que me aceitar assim se me quiser Eu já disse a ela que eu não vou Eu já disse a ela que eu não deixo A minha vida de vaqueiro por mulher Tem que vir morar no sertão se me quiser Eu sou da roça, sou do mato Não tenho vergonha dos calos que trago nas mãos Eu vivo no meio do gado E eu não vendo meu cavalo nem por um milhão Tô namorando uma doutora Rica, linda e loira e filha de madame Comigo ela quer se casar Mas quer que eu vá morar na cidade grande Mas eu já disse a ela que eu não vou Eu já disse a ela que eu não deixo A minha vida de vaqueiro por mulher Tem que me aceitar assim se me quiser Eu já disse a ela que eu não vou Eu já disse a ela que eu não deixo A minha vida de vaqueiro por mulher Tem que vir morar no sertão se me quiser Mas eu já disse a ela que eu não vou Eu já disse a ela que eu não deixo A minha vida de vaqueiro por mulher Tem que me aceitar assim se me quiser Mas eu já disse a ela que eu não vou Mas eu já disse a ela que eu não deixo A minha vida de vaqueiro por mulher Tem que vir morar no sertão se me quiser E a minha vida de vaqueiro por mulher Hoje tem piseiro, hoje eu não vou faltar Hoje sabadarei, amanhã domingará Vou tirar o atraso porque ontem vacilei Ontem não cestei, mas hoje sabadarei Hoje tem piseiro, hoje eu não vou faltar Hoje sabadarei, amanhã domingará Vou tirar o atraso porque ontem vacilei Ontem não cestei, mas hoje eu sabadarei 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 Hoje tem piseiro, hoje eu não vou faltar Hoje tem piseiro, hoje eu não vou faltar Hoje tem piseiro, amanhã domingará Vou tirar o atraso porque ontem vacilei Ontem não cestei, mas hoje eu sabadarei Hoje tem piseiro, hoje eu não vou faltar Hoje sabadarei, amanhã domingará Vou tirar o atraso porque ontem vacilei Ontem não cestei, mas hoje sabadarei Ontem não cestei, mas hoje eu 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 sabadarei Canal Tiago Gravações Sopris O meu parceiro joelho, paredinho dos milhos Tudo misturado com o raqueiro O meu parceiro joelho do raqueiro, pisado em afaderal Chama do piseiro, chama Canal VS Divulgações O meu parceiro divulgações, caco do paredão Pedro Produções Agora vai dar bom, Júnior Vaqueiro Chama minha pisadinha federal Estoura aí, Anderson do paredão Arraio com o pralizé, em forra clandestina A farra tava grande, quem que eu desce vem subindo Todo mundo animado, quando o celular botou Será mulher do zé, escuta o que ela falou Arraio com o pralizé, em forra clandestina A farra tava grande, quem que eu desce vem subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Será mulher do zé, escuta o que ela falou A farra que vem assim, para que o Jack dele se sortou Tá dizendo Tá vendo aí o pés vinho Tá com o corde, vai pagar teu jogo, menino Canal VS Divulgações Arraio com o pralizé, em forra clandestina A farra tava grande, quem que eu desce vem subindo Todo mundo animado, quando o celular botou Será mulher do zé, escuta o que ela falou Arraio com o pralizé, em forra clandestina A farra tava grande, quem que eu desce vem subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Será mulher do zé, escuta o que ela falou É o que vem assim, para que o Jack dele se sortou Pode ser E só arrumar sendo as recetas do bloco Agora meu parceiro Anderson do Paredão Fim de semana é vaqueada, vai rolar a ostentação Vou curtir com a mulherada, ao som do meu paredão Depois do que éada, vou dizer o que éão É a um, 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 é Fim de semana vai quejar, adada, adada, vai rolar a ostentação Vou curtir com a mulherada, adada, adada, ao som do meu paredão Depois do que éada, eu vou contar o que éão Reão, reada, reada, reão, adada e mulherada, eão do meu paredão Reão, reada, reada, reão, adada, só sentada, eão do seu rabitão Reão, reada, reada, reão, adada e mulherada, eão do meu paredão Reão, reada, reada, reão, adada, só sentada, eão do seu rabitão Joga na pegada do roqueiro, para o seu crescente, unido paredão Canal Gravisão Olha meu parceiro, o João é no paredinho, os lindos, o João tem misturado com o vaqueiro Essa é mais uma composição, o João tem misturado com o vaqueiro Essa é a minha pisadinha federal Essa é a minha pisadinha federal Eu só desejo que você seja bem feliz com o seu novo alguém Eu vou tentar ser feliz também E que ele te ame bem mais do que eu te amei Não adianta a gente brincar com fogo Que desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar Não adianta a gente brincar com fogo Que desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar E se um dia eu te ligar Deixa virar mais uma chamada perdida Se eu assistir, desliga o celular O efeito da saudade misturado com a bebida Não me atende não É só meu coração Sofrendo mais uma crise de recaída Não me atende não É só meu coração Sofrendo mais uma crise de recaída É, já que terminou e a gente não deu certo Não é seguro, a gente fica perto Que eu não te esqueci E você também não Que eu sei Eu só desejo Que você seja bem feliz Com o seu novo alguém Que eu vou tentar ser feliz também E que ele te ame bem mais do que eu te amei Não adianta a gente brincar com fogo Que desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar Não adianta a gente brincar com fogo Se desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar E se um dia eu te ligar Deixa virar mais uma chamada perdida Se eu insistir, desliga o celular O efeito da saudade misturado com a bebida Não me atende não É só meu coração Sofrendo mais uma crise de recaída Não me atende não É só meu coração Sofrendo mais uma crise de recaída E se um dia eu te ligar Deixa virar mais uma chamada perdida Se eu insistir, desliga o celular O efeito da saudade misturado com a bebida Não me atende não É só meu coração Sofrendo mais uma crise de recaída Não me atende não É só meu coração Sofrendo mais uma crise de recaída Epa, apaixonado os corações Se é compostor novo, eu juro de vaqueiro Se é a minha pisadinha federal Gago do Paredão Anderson do Paredão Canal Gravisão tá com nós, tamo junto Vamos fazer sucesso na pegada do raqueiro Se é a minha pisadinha federal PLet, apaixonado os corações Globo do Paredão Toga na pegada do raqueiro O S.O.I.C.D.s gravando tudo ao vivo Pistonadão É pra tocar no faredão Bora fazer mais uma pra apaixonar os corações Mais uma composição do Raqueiro Sérgio de Raqueiro, Pisadinho Federal Bora falar de amor Que tal a gente parar com isso Ficar de boa, deixar desse viço Brigar assim não combina com nós Que tal brigar debaixo dos lençóis Bem agarrado boca com boca Na confusão eu tiro a sua roupa E nessa hora eu posso te bater Cê vai gostar e sente mais frase E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E a gente se desculpando Que tal a gente parar com isso Ficar de boa, deixar desse viço Brigar assim não combina com nós Que tal brigar debaixo dos lençóis Bem agarrado boca com boca Na confusão eu tiro a sua roupa E nessa hora eu posso te bater Cê vai gostar e sente mais frase E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E vai dizer que me ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E a gente se desculpando Eu só quero mais um sucesso roqueiro Cê é a minha pisadinha federal Estoradão É o meu parceiro Adriano Saldesiano E Curi em Tarnabuco Eu tenho estorado com roqueiro Canal Gravizão Estoróis aí Em Dê Dão Lopes Brasil e Cedês gravando tudo ao vivo É assim ó Ela entrou na minha vida Com esse reiquinho doce Fazer amor Curou minhas feridas E o coração do raqueiro Se apaixonou E me enganhou assim Como quem nada quer Eu caí no laço dessa mulher Era pra ser mais uma Mas foi diferente Hoje nada paga o amor da gente Agora não dá mais pra viver sem você E tudo que eu faço é querendo dizer O quanto eu te amo, o quanto eu te quero Você é a minha vida, eu tô falando sério Agora não dá mais pra viver sem você E tudo que eu faço é querendo dizer O quanto eu te amo, o quanto eu te quero Você é a minha vida, eu tô falando sério Eu tô falando sério Bora ser a classe dois Ataí o tom de vocações Bora gago do faridão, bora pedro produções Estouradão Bora se apaixonar, bora falar de amor Ela entrou na minha vida com esse jeitinho doce fazer amor Curou minhas feridas e o coração do raqueiro se apaixonou E me enganhou assim como quem nada quer Eu caí no lado dessa mulher Era pra ser mais uma, mas foi diferente Hoje nada para o amor da gente Agora não dá mais pra viver sem você E tudo que eu posso é querendo dizer O quanto eu te amo, o quanto eu te quero Você é a minha vida, eu tô falando sério Agora não dá mais pra viver sem você E tudo que eu posso é querendo dizer O quanto eu te amo, o quanto eu te quero Você é a minha vida, eu tô falando sério Eu tô falando sério E essa é mais uma composição É, já que terminou e a gente não deu certo Não é seguro, a gente fica perto Eu não te esqueci, você também não que eu sei Eu só desejo que você seja bem feliz com o seu novo alguém Que eu vou tentar ser feliz também E que ele te ame bem mais do que eu te amei Não adianta a gente brincar com fogo Que desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar Não adianta a gente brincar com fogo Que desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar E se um dia eu te ligar Deixa virar mais uma chamada perdida Se eu insistir, desliga o celular Perfeito da saudade misturado com a bebida Não me atende não É só meu coração Só prendo mais uma crise de recaída Não me atende não É só meu coração Só prendo mais uma crise de recaída É, já que terminou e a gente não deu certo Não é seguro a gente ficar perto Que eu não te esqueci Você também não Que eu sei Eu só desejo Que você seja bem feliz Com o seu novo alguém Que eu vou tentar ser feliz também E que ele te ame bem mais do que eu te amei Não adianta a gente brincar com fogo Que desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar Não adianta a gente brincar com fogo Se desse jeito a gente pode se queimar O certo é cada um ir pro seu canto Que é pra não se machucar E se um dia eu te ligar Deixa virar mais uma chamada perdida Se eu insistir, desliga o celular Perfeito da saudade misturado com a bebida Não me atende não É só meu coração Só prendo mais uma crise de recaída Não me atende não É só meu coração Só prendo mais uma crise de recaída E se um dia eu te ligar Deixa virar mais uma chamada perdida Se eu insistir, desliga o celular Perfeito da saudade misturado com a bebida Não me atende não É só meu coração Só prendo mais uma crise de recaída Não me atende não É só meu coração Só prendo mais uma crise de recaída É pra apaixonar os canações Se é composto novo, junho, vaqueiro Se é a minha pisadinha, pederão Gago do Paredão Andação do Paredão Canal Gravisão Tá com nós, tamo junto Agora se apaixonar, bora falar de amor Mais uma composição, junho, vaqueiro Se é a minha pisadinha, pederão Grava mais uma, só dez Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia, jurei Eu não queria e eu me feri também Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia, jurei Eu não queria e eu me feri também Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia, jurei Eu não queria e eu me feri também Eu amei demais Mas eu errei demais também Fiz o que não devia, jurei Eu não queria e eu me feri também Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Por causa dela eu não paro de beber Não paro de beber Eu bebo todo dia Viver assim é um absurdo Ela é tudo, tudo, tudo o que eu queria Falou jurei do paredão MD Downloads Rosa Terra Clás Wesley Cidês Toca Menin Chega, Roger Teclas Chega, Júnior Vaqueiro Chega, Júnior Vaqueiro E essa é mais um do Vaqueiro Viu? É pisadinha federal Chega, bata no pipiu É a nova sensação É o hip do momento Pra tocar no paredão A galera quer curtir A galera quer dançar E as novinhas pira Quando começam a tocar Chega, bata no pipiu É a nova sensação É o hip do momento Pra tocar no paredão A galera quer curtir A galera quer dançar As novinhas tudo doida É quando começa a tocar Chega, bata no pipiu Chega, bata no pipiu Ela se apaixonou Depois que ela viu Chega, bata no pipiu Chega, bata no pipiu Ela se apaixonou Depois que ela viu Chega, bata no pipiu Chega, bata no pipiu Ela se apaixonou Depois que ela viu Chega, bata no pipiu Chega, bata no pipiu Ela se apaixonou A galera quer curtir, a galera quer dançar, e as novinhas viram